E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, tecla SAP, vamos começar mais uma transmissão ao vivo. Vamos ler e traduzir juntos um texto em inglês sobre a volta do tênis, sobre a Serena Williams, preparação dela para a possível volta dos torneios de tênis. O vocabulário é variado, você vai aperfeiçoar a pronúncia, vai enriquecer os conhecimentos gerais e vai sair daqui melhor do que entrou, essa é a minha única promessa. Quem está por aqui hoje, a turma de sempre bacana, a gente já vai começar aqui a compartilhar a tela, essa imagem bonitinha, deixa eu ver se eu consigo sair daqui. É, não, está travada aqui a tela, deixa eu ver, se eu saio da frente da filhinha dela, saí lá. A Olympia, ela está brincando ali com a filha na quadra de tênis, um assunto trivial, mas lógico, vocabulário também importante que a gente vai aprender ali. Voltando para cá, mostrando para vocês o que a gente vai fazer hoje. O texto tem 266 palavras, curtinho, liquidamos a fatura em 31 minutos e 44 segundos. Pode anotar aí que vai dar certinho. São 11 parágrafos, os objetivos estão aí, e se você estiver vendo a gravação, vai direto para o índice, já vai pulando para os trechos do seu interesse. O índice eu coloco daqui a pouquinho, assim que o YouTube processar a live e liberar o vídeo lá, para vocês assistirem tranquilamente. Assim você ganha tempo, otimiza seus estudos. Participação muito importante, como sempre, que é agora, que você vai dar o boa noite, vai me dizer de onde está participando da live. E durante a leitura do texto também, por favor. Durante a leitura, ah, aprendi isso, eu não lembrava daquilo ou outro, revi tal coisa, ah, eu sabia, mas não sabia que era desse jeito, enfim. A sua interação é muitíssimo importante aqui para o canal, tá? Começando agora, dando boa noite aqui. Vamos começar os trabalhos com o Sidney Pedro, que vem sempre. Aí ele aí chegando, dando boa noite para a Andresa. A Nadir Souza também sempre presente aqui. A Cléa Câmara também. Rodrigo Alves, já me chamou de títio, já vai levar bronca logo de cara, Rodrigo. Depois eu explico o porquê. Depois eu explico o porquê, brincadeira. Erika Morais, está lá no Rio de Janeiro, dando boa noite dela também, seja bem-vinda. Ricardo, está aqui. Cadê o Ricardo? Está aqui. Ricardo Sesti. O Sidney Batista também, que não falta. Thumbs up, guaranteed. Thank you. O Romulo, está aqui também de novo. Seja bem-vindo. Marcos Aurélio, já deu o joinha dele. A Cristiane também, sempre presente. Andresa Dias. Olha só quanta gente bacana aqui. Marcos Aurélio está lá em Pernambuco. É muita gente. Não consigo dar atenção a todo mundo, como eu sei que você merece. Como a Adriana Mello está aqui. Enquanto isso, eu vou colocando as mensagens de vocês aqui. Para dizer que eu dei crédito para todo mundo. Olha lá. Leiliane, C. Carlos, Ruth. É rapidinho, gente. É rapidinho. Eu gostaria de dar atenção a todos individualmente, mas não dá. Muita gente mesmo hoje na live. Chegando, gente, sem parar. Mas vamos lá para a leitura do texto. Porque o tempo urge. Olha lá. Título do texto. Serena Williams takes to the tennis court with daughter Olympia. A Serena Williams vai para as quadras, ou vai para a quadra, com a filhinha Olympia. É o nome da filhinha dela, que ainda não completou três anos. A gente vai ver isso no texto. Aquele joinha é bacana. Custa nada. Ajuda bastante o canal. Se inscreva, se você estiver aqui pela primeira vez. E ative as notificações. Eu vou subir o microfone um pouco. Vai ficar esquisito, mas estou achando que ele está meio longe. O que interessa é a qualidade do áudio, não o meu lindo e redondo queixo. Melhorou, acho o áudio. Vamos ver, então. Olha lá. Parágrafo 1. Foi mal, Vênus. Vênus, a irmã da Serena Williams. Vênus, Williams. Então, foi mal, porque a Serena acabou de encontrar uma nova parceira de duplas. Uma brincadeira, evidentemente, com a tia da Olympia, irmã da Serena. Ou seja, ela arrumou uma nova parceira de duplas. Então, está aqui o glossário no detalhe. Que na quarentena, PDF liberado para todo mundo. Está depois. Eu coloco o link na descrição do vídeo. Você vai lá, baixa. Estuda de novo. Revê. Relembra. E já clica direto nos links para já ir para o dicionário online, para checar a pronúncia. Como no caso aqui do primeiro nome da Vênus, o William. Vênus também é o planeta, né? Então, tem dicionário online, tem pronúncia com a palavra, Vênus. E está ali o que ela é. Irmã da Serena Williams. Também uma tenista espetacular. Foi número um do mundo. Ou seja, é uma estrela por si só. E, lógico, conhecida também agora mais por conta de ser irmã da Serena Williams. Que é a irmã mais nova. Serena alcançou mais sucesso, né? Teve mais êxito na carreira. A Adriana dando feedback para mim, dizendo que melhorou o microfone. Que bom. Isso é o que interessa. Vamos lá. Doubles é uma expressão que se usa, uma palavra que se usa no tênis. Significa a modalidade, né? O jogo de duplas. Double singles é tênis, partida simples que se fala. E aqui duplas. E partner. Partner pode ser uma opção de coisa. Parceiro. Amante. Sócio. Vários sentidos. Aqui, evidentemente, é parceiro de duplas. Parágrafo 2. Conheciam isso, gente? Dá o feedback aí, por favor. Se está tranquilo, tudo bem. Manda aquele joinha. Um emoji. Ok. É bacana ver que o bate-papo aqui está ativo. Ativo. Isso que o YouTube gosta para poder recomendar a live para mais pessoas que se interessam também por inglês como vocês. Então, um okzinho aí, um joinha, coraçãozinho. Estou aceitando qualquer interação, está valendo. Vamos lá. Parágrafo 2. Olha só que bacaninha. A ganhadora de 23 torneios do Grand Slam foi para a quadra com a filha Olympia, com a filhinha, que vai fazer três anos agora em setembro. E o par, a dupla, aqui Pair pode ser a dupla, brincando ainda com a dupla de tenistas, exibiam modelitos, uniformes, iguaizinhos. Ou combinando, matching purple outfits, como aquela foto que eu mostrei para vocês que está na miniatura do vídeo. As duas com a roupa igual, com uniforme lilás. Conheciam? Atenção na pronúncia, hein? Grand Slam. A gente fala, como eu caprichei, Grand Slam. Grande Slam. Você vê comentarista, narrador falando Grand Slam. Z-Z-Z-Z. Não tem som de Z quando for falar inglês. Grand Slam. E não tem um I na frente. Grand Slam. Grand Slam. Que é o Grand Slam. São aqueles quatro torneios principais do tênis. Ou o conjunto, ou um deles individualmente, também se fala assim. Tá? Se usa em outros esportes, mas aqui, no caso, para a gente é tênis. Outfit é novidade para o Sidney. Obrigado, Sidney, pelo feedback. Feedback. Sport. Sport como verbo. Olha só. Exibir, ostentar, mostrar. E outfit, outfit, também é uma palavra com vários sentidos. No nosso contexto é roupa, uniforme. Vamos lá. Parágrafo 3. Em fotos que a Williams postou no Instagram. Williams aqui, sobrenome, né, Serena? Postou no Instagram. A dupla é vista, é mostrada, comemorando, fazendo aquele cumprimento high five. Que eu não sei se tem tradução em português. Se vocês souberem de uma tradução boa para high five. Na minha época, quando era garoto, falavam assim, toca aqui. Eu não sei se isso saiu de moda. Se você tiver uma tradução melhor, contribua aí no bate-papo. Ou você que está vendo a gravação, na sessão de comentários. Também a contribuição vai ser bem-vinda. Então, high five é aquele cumprimento assim que você levanta a mão, né? E as duas saindo da quadra, onde a filhinha largou a raquete. Mas quem teve que recolher, né, o brinquedinho, a raquete, foi a mamãe. Chegou o Jonas Pereira. Welcome. Olha lá, high five. Está ali a explicação, a definição que é. E pick up, que também é um phrasal verb com muitos significados. Aqui é pegar, recolher. A menininha de dois anos e pouco largou a raquete na quadra e a mamãe foi lá pegar. Quatro. O assunto, né, gente, vamos combinar. Não é, não vai resolver, né, não vai definir os destinos do mundo. Mas é um vocabulário informal que a gente também precisa ter. Não é todo texto que precisa ser aquela coisa, um tratado sobre a economia da China, ou sei lá, qualquer coisa do gênero. Por isso que a gente coloca textos variados aqui no Teclasap. Vamos lá. Parágrafo quatro. O surto do coronavírus significa dizer o quê? Que a Williams, a Serena Williams, não joga desde as eliminatórias para a Federation Cup, ou Fed Cup, em fevereiro, quando aconteceu esse torneio classificatório em Washington. A Andresa Dias está concordando comigo. Que bom. Obrigado, Adriana. É isso. Assunto variado, né? Hoje é mais lightzinho. Mais ou menos. Vamos ver, vamos ver. Já estamos vendo aqui a história do coronavírus. Vamos embora. Outbreak. Já vimos várias vezes aqui. Atenção. Vai falar em inglês? Outbreak. Tem vogal no final de out. Come assim quase inaudível. E a mesma coisa com break. 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 Outbreak. E Fed Cup é uma redução de Federation Cup. Que é a Copa Davis no tênis feminino. Copa Davis é um torneio de nações. Aqui também. A diferença é que Copa Davis é masculino e aqui The Federation Cup, ou então Fed Cup, é a versão feminina. Mas é um torneio em que países disputam. Não são atletas individualmente, como é normalmente no tênis. E Qualifier, se usa em vários esportes, é eliminatórias. Um torneio classificatório. Qualifier. E aqui tem vídeo no canal. Vai aparecer o link aqui na gravação. Fases de Copas. Como é que fala oitavas de final, quartas de final, eliminatórias, que já está aí. Enfim. Vocabulário esportivo também muito importante. O Zé Carlos já está dando o feedback dele lá. Thank you. Showing off of where something noticeable was new for me. Thank you, Zé Carlos. Vamos lá. Parágrafo 5. The WTA tour is scheduled to return in August, ahead of the US Open later in the month. Although Williams' coach, Patrick Moratuglu, recently told CNN he doubted she would play in New York if her family and daughter can't be there with her. With her. With her, se falar um pouquinho mais rápido. All right. O circuito, ou a turnê, o circuito acho que é mais comum, da WTA, que a gente vai ver o que é, Associação de Tenistas Profissionais, deve voltar em agosto. Is scheduled to. Espera-se, está programado, está planejado, voltar em agosto. Um pouco antes, ahead of, do aberto dos Estados Unidos, que acontece no final daquele mês, daquele mês de agosto. Embora o técnico da Serena Williams, que é esse senhor aí, Patrick Moratuglu, chequei para ver a pronúncia do sobrenome dele, mas ele é francês e a única coisa que eu achei era Moratuglu, que não deve ser assim em francês, mas enfim, não vem ao caso. Ele disse há pouco tempo à CNN que duvidava que ela jogaria em Nova York se a família e a filha não pudessem estar lá com ela. Mara está perguntando aí. E sim, o texto vai estar, o link para você baixar o PDF, vai estar na descrição do vídeo assim que o YouTube processar, não está agora, daqui a pouquinho. Claro, gente, o que vocês não conheciam nesse trecho? O que foi a novidade? WTA, Women's Tennis Association, Women's Tennis Association, WTA. Ahead of, preposição, algo que acontece antes, que antecede, que precede. E US Open, the United States Open Tennis Championships. Torneio aberto dos Estados Unidos, um dos quatro torneios do grande slum, 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 grand slam. Thank you, Mara. Although, conjunção também que causa confusão na hora de falar. Although, though, though, though. Embora, muito embora. Coach é o técnico treinador. E doubt, doubt. Rodrigo me chamou de teacher no começo. Nesse vídeo, Rodrigo, também, além de doubt, a diferença entre doubt e question, eu e a Melissa Mann explicamos por que você não usa teacher como vocativo. Está lá nesse vídeo, vai aparecer o link aqui, para você checar depois. 18 erros comuns. Foi, Rodrigo, não é? Não é pegando no teu pé, não, Rodrigo. Era brincadeira, mas, assim, para aproveitar e ensinar. Está aqui é para aprender. Vamos embora. Parágrafo 6. Subsequently, ó, primeira sílaba atônica. Subsequently, Williams made a video announcement informing fans she would play at the US Open. Ou seja, depois, logo em seguida, ela fez um anúncio por vídeo, né, gravou um vídeo, avisando os fãs que ela jogaria o aberto dos Estados Unidos. O US Open. WTA. Essa é novidade, né, Adriana? Porque é um assunto mais específico para quem acompanha tênis. Ok? Tranquilo, gente? Olha lá, ó. Subsequently. Percebeu? É chato falar para lá, mas assim, com a sílaba atônica. Lá na frente, aquele monte de letra. Átona, né, aquele monte de sílaba depois, átona, mas é assim que é. Subsequently. Subsequently. Palavra mais formal, né, não se usa, assim, falando naturalmente, informalmente. Vamos lá. Parágrafo 7. O ritmo está bom. Strict measures. Ih, desafinei aqui. Vamos lá. Strict measures have been proposed by the U.S. Tennis Association to enable the Grand Slam to take place, including the proposal of creating a bubble for players at an airport hotel outside Manhattan, where most players stay, and restricting entourage numbers to just one. Medidas rígidas foram propostas pela Associação Americana de Tennis, para permitir, para possibilitar, to enable, para possibilitar que o torneio de Grand Slam se realize ou aconteça, incluindo uma proposta de se criar uma bolha para os jogadores, aqui bolha no sentido figurado, deduzo eu, claro, uma bolha, para os jogadores num hotel próximo ao aeroporto, ali pertinho de Manhattan, na ilha lá em Nova York, onde os tenistas, ou a maioria dos tenistas fica mesmo, e restringir e limitar o número de pessoas das comissões técnicas a só um indivíduo, só uma pessoa vai participar, vai ser da comissão, entourage, é uma palavra de origem francesa, entourage, entourage. Se usa em boxe, quando o lutador de boxe vai entrar, ou no MMA também, aí vem aquele monte de massagista, médico, técnico, assessor, aquela galera toda que vai atrás do cara para dar também um apoio moral, isso se chama em inglês entourage, entourage, vale também para um político, vale também para um cantor, um ator, artista famoso, também aquele grupo de pessoas que o cercam, que o acompanho, se chama entourage. Entourage aqui, evidente, um atleta profissional vai com preparador físico, vai com nutricionista, psicólogo, pai, mãe, filho, ou seja, vai com uma equipe grande para dar aquele apoio também psicológico, também emocional, além do físico, nutricional, etc. Ficou claro, gente, o que é entourage? Olha lá, strict. Strict, algo rígido, uma medida, uma determinação, e ali bubble é a bolha de sabão também, bolha, bolha, bolha. Só não é a bolha da pele, se você tem uma bolha assim, queimou o dedo, a ponta do dedo, ali é blister, não é bubble. Mas aqui no sentido figurado, uma bolha para isolar os atletas, para evitar qualquer tipo de risco de contágio, entourage, delegação. É, pode ser também. Delegação, é, não sei se é melhor não, viu, cara, porque no mundo dos esportes ninguém fala delegação. Você fala quando a delegação, a equipe inteira, aí quando vai diretores, é outra coisa, viu? Eu não sei se delegação é melhor que tem não, viu, Zé Carlos? A entourage é aquela turma que entra no ringue, quase. Então, sinônimo, né, gente? Staff. É sinônimo às vezes, mas nem sempre. Esse é o cuidado que tem que ter. As palavras sinônimas, vale para português, vale para inglês. Há sobreposição. Então, tem contextos que, pensa naquela teoria de conjuntos, lembra da aula de matemática? Você tem uns conjuntinhos assim, tem área que um sobe em cima do outro, tem ali a sobreposição e serve para alguns contextos. Mas tem hora que não dá. Se você está falando de boxe, se você está falando de tênis, atleta, é entourage, é o mais comum, tá? Staff pode ser uma opção de coisa. Olha lá, Stella Crew também. Crew também. Mas ali, para tênis, não fala Crew, não, viu? Se é um artista, né, se você está incluindo ali iluminador, engenheiro de som, sabe, pessoal para montar, aí é Crew. Também pode ser. Crew é tripulação. Comitiva. Comitiva é diretor, sabe, é presidente, é primeiro-ministro, é ministro. Aí está mais para comitiva. Atleta não tem comitiva. Olha só, gente, o assunto está dando pano para a manga. Que legal. Crew, geralmente, se fala na aviação, né, Stella? É bastante comum ali. Tripulação. Piloto, copiloto. Comissários. Isso, o Felipe já me ajudou lá. Entourage é mais específico. Perfeito, Felipe, obrigado. Staff, mais genérico. Muito bom. Muito boa discussão. Adorei. Que legal. Tá aí, ó. Entourage. Entourage. Pensa naquela coisa, assim, Hollywood, sabe? Desceu da limusine, aquele bando de gente. Não, Hollywood o cara chega sozinho. Mas é tipo um famoso, assim, quando anda com aquele bando de gente, tem segurança. Não, já viram luta de boxe, pô? Já viram o filme? O Felipe matou ali. Obrigado, Felipe. Vamos lá, então. Momento Clube Tecla Sap. O que é isso? Sistema de financiamento coletivo do próprio YouTube, que é quem administra todo o serviço, faz as cobranças, cancelamentos, alterações. É tudo lá com o YouTube. Os benefícios são, é, perdão, conteúdo exclusivo que o criador de conteúdo do canal oferece para os participantes do programa. Mais informações nesse link que tá na tela, ou então aqui no botãozinho aqui embaixo, seja membro. Se o teu YouTube estiver em inglês, é join, pra você saber quais são os benefícios de participar. Mas o mais bacana mesmo, cara, é me ajudar a levar mensagem educacional a cada vez mais pessoas. Gente que não tem condições de estudar inglês, aparece aqui, eu tenho condições de produzir mais, com mais frequência, com mais qualidade. Ajudar a educação é uma sensação muito boa. E eu falo isso porque eu também ajudo outros canais. É muito legal. Recomendo. E é isso. O conteúdo aqui continua gratuito. Continuo publicando vídeos. Uma série bacana de pronúncia de marcas. Não sei se vocês estão vendo. Quem tá vendo aí, dá um ok no texto, no bate-papo, por favor. Vídeo novo todo dia, cara. Todo dia produzindo vídeo aqui pra vocês. Então, quem ajuda o canal, participa também desse esforço aí. Mas, sou grato a todo mundo. Tá aqui, tá participando, curtindo, interagindo. Tá ajudando da mesma forma. Ok, gente? Agora, um agradecimento especial pras pessoas, como Jonas Pereira, Andresa Dias, o Ivan de Bastos. Estão colocando aí os emojis exclusivos. Faço esse agradecimento aí específico. Há menos de 30 dias do clube, selo de fidelidade amarelo, do Alex Alessandro, até Vitor Nunes. Muito obrigado a todos vocês. O selo de fidelidade passa a ser azul, depois de um mês. Antônio Gobbo, até Rose Bassan. Obrigadíssimo. O selo é verde, como o do Felipe Monteiro, como o do Vanderson Amorim, que tá aqui hoje também. Tá aqui o somante do Álvaro Pompeia até Wellington Talvasse. O Eduardo Martins dizendo que o YouTube mandou a notificação só agora. Mas depois você vê o comecinho, Eduardo. Perdão nada, não. Depois você assiste a gravação lá. O selo de fidelidade é vermelho, como o da Andresa Dias e do Zé Carlos Santana, da Eliane Kanner, que estão aqui hoje. Da Adem Leonardo até a Virgínia Lima. Muito obrigado. E o selo é lilás para os pioneiros. Há mais de um ano. Olha só, quanta gente bacana como o Jonas Pereira, que tá aqui hoje. Da Adriana Minervino até Juliano Henrique, nessa primeira página. E daqui, da Lígia Ferreira até Viviane Santos. Muito obrigado a todos. E a Clea Câmara dizendo que tem visto, tem assistido aos vídeos das marcas, da pronúncia das marcas. Que ótimo, Clea. Obrigado. Thank you. Like bacana para quem chegou agora, para quem se esqueceu. Tá aqui a primeira vez. Se inscreva e ative as notificações. Seguindo com a leitura. Parte 2. Motherhood. 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 É a mãe do Robin Hood. Não. O Vanderson dizendo que os vídeos das marcas são excelentes. Thank you. Thank you very much. Thank you. Maternidade. Maternidade no sentido de ser mãe. Não é um hospital lá. Que é Maternity Hospital, por exemplo. É a maternidade. É o ato de ser mãe. Vamos lá. Williams. Parágrafo? Vamos lá. Parágrafo 8. Williams, 38, has been open about the trials of motherhood since giving birth to her daughter in 2017. A Serena Williams, que tem 38 anos, tem sido aberta. Ou seja, ela fala publicamente sobre as agruras, as dificuldades, o sacrifício de ser mãe. Desde que ela deu à luz, a filha, em 2017. Olha só. Ela não esconde. Ela fala da dificuldade que é ser mãe. Ponto. A Pathy chegou agora, moderadora. Trial. Atenção. Palavra que tem muitos significados. Um monte. Aqui o que que é? Provação. Sofrimento. Geralmente no plural. The trials, como aparece ali no texto. E motherhood, já falei. Motherhood. Hood, hood, hood. Não é who. Não é u. É o som de book, 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 book. Motherhood, motherhood. Parágrafo 9. She has recalled the life-threatening experience of childbirth, as well as her struggle with postpartum emotions, as she suffered the heaviest loss of her career. Ela lembrou, ela relatou, não, opened, não, open, Stella. Open é aberta no sentido de franca, sincera. Então, ela lembrou a experiência que quase a levou à morte, né? Life-threatening. Life-threatening. Do parto. Childbirth. É o parto. Assim como a luta, as dificuldades com as síndromes, né? Com as emoções, pós-parto. Porque foi pra ela o seu mais difícil ou o seu mais duro revés. A sua derrota mais dura na carreira. Foi um momento difícil pra ela. Ah, tô desde o início. O gatinho foi pra mãe do Robin Hood. Ah, ok, entendi. Entendi. Trials of motherhood. Jamais saberia o significado. É, Carla. Ela sofreu muito, né? Vem sofrendo muito com síndrome pós-parto e outras dificuldades, né? E ela não foi... Como é que se diz? Não foi... É... Não guardou segredo. Ela vem sendo bastante aberta, né? Assim... Bastante pública. As reações que ela teve. Vem sendo pública com as reações que ela teve. Ok, senhoras e senhores? Então, vamos ver no detalhe ali, ó. Childbirth. Aquele TH final. Birth. Birth. Childbirth. Que é o parto em si. E ali, postpartum. Um adjetivo. Partum vem ali do latim mesmo, né? Manteve em inglês aquela forma. Mas só nessa construção mesmo, né? Postpartum. Partum. Que é pós-parto. E loss é uma derrota. Pode ser prejuízo. Pode ser uma perda. E aqui eu achei por bem colocar a palavra revés. Que revés é uma palavra também que engloba bastante coisa. Que ali não é uma perda, não é uma derrota de um jogo em si. É um revés. É um problemão pelo qual ela vem passando. Abertamente, né? Todo mundo sabe. Quem acompanha sabe. Parágrafo 10. Vamos lá, de novo. Parágrafo 10. Ou seja, assim que ela perdeu a final ali em 2018 em Wimbledon, ela disse, logo depois do jogo, né? Que ela jogava por todas as mães. Sabendo da dificuldade que as mães enfrentam. As mães que trabalham. As mães que tem. Que estudam. Que tem as dificuldades do dia a dia como todos nós temos. As mães tem algo a mais. Defeat. Defeat é derrota. Aí sim, uma derrota esportiva. Se bem que a palavra pode ser empregada também no sentido mais genérico. Mas ali, defeat é derrota. Pode ser o verbo também derrotar. Ou então, substantivo, a derrota em si. Parágrafo 11. Olha só, vou bater certinho ali. 32 minutos como eu falei que ia ser. 31 e pouco. Vamos lá. Another Grand Slam victory, the last of which she won at the 2017 Australian Open, would see Williams tie with Margaret Quartz's record. Another Grand Slam victory, the last of which she won at the 2017 Australian Open, would see Williams tie with Margaret Quartz's record. A construção aqui é um pouquinho torta. Com mais uma vitória no Grand Slam, ela empataria o recorde da Margaret Quartz, que é uma outra tenista, uma atleta australiana. Ex-atleta, claro. Está com 77 anos. Mas, enfim. Mais uma vitória no Grand Slam, ela empataria o recorde da Margaret Quartz. Quando foi a última vitória que ela teve no Grand Slam? 2017, no aberto da Austrália. A construção está um pouquinho torta, pode confundir, mas já desentortei, ficou claro de entender. Ou não. Ficou ou não ficou? E está aqui o verbo to tie, que pode ser amarrar também, mas aqui é empatar. As palavras, nos idiomas, não importa qual, tem mais de um significado. Para de reclamar e acostuma. Não. São palavras distintas, Carla. O verbo é to record, que é gravar. E o recorde, como a gente fala em português, o recorde é recorde. Perdão. Perdão, perdão, apaga. Record. Record é o substantivo. É o recorde. Quando o cara bate lá o recorde, é, ou bateu o recorde, é recorde. O verbo gravar é to recorde. E está aqui, Margaret Court, tenista australiana, ganhou 24 torneios de Grand Slam. A Serena ganhou 23. Tie up é amarrar, isso, Felipe. Mas aqui é to tie. A tie pode ser um empate. Ou então o verbo to tie. Olha só. 34 minutos. Errei por dois. Esse é o tempo da live todo, né? Com apresentação, com tudo. Ótimo. Parabéns. Para nós. Conseguimos bater aqui o recorde. O recorde não. Cumpri a promessa que eu fiz lá. Trinta e poucos minutos. Que sobrenome da moça, hein? A Pathy e Silveira são da moça, da senhora já. É, Margaret Court. Olha só. Tem quadra no sobrenome. Crystal. O que é Crystal, Luiz Cardoso? Não entendi. Crystal clear? É isso que eu quis dizer? Com a explicação? Ok. Vamos lá. Espaço para vocês se despedirem. Dando boa noite. E me dizendo o que de mais interessante aprenderam. Ou revisaram. Uma coisa muito importante. A gente aprende palavras novas. Êêêêê. Legal. Aprendi três palavras. Êêêê. Hum. É bacana? É. Mas o mais legal é revisar aquilo que você já sabe. O texto tem duzentas e sessenta e seis palavras. Aprendeu seis. Mas revisou o duzentos e sessenta. Muito mais importante você preservar a poupança que você já acumulou. Colocar moedinhas novas, né? Guardar mais é importante? É. Mas guardar o cofrinho, mais ainda. A Estela gostou porque não é cumprido. Ótimo. O Luiz Cardoso está confirmando a minha suspeita lá. Crystal Clear. Thank you, Luiz. Ricardo aqui. It was a great class. Thank you, Ricardo. O Romulo também dando boa noite dele. Thanks a lot. Good night, everyone. Você escreveu certo ou errado? Good night, everyone. Marcos Aurélio. Thanks a lot, Luiz. Good night, everyone. Thank you. Erica Moriah's Qualifier, Entourage e Relembrei Defeat. Ótimo, Erica. Obrigado. Adoro quando vê o feedback assim. Relembrei. Olha só. É uma parte importante também do exercício de estar aqui. Relembrar. Não deixar esquecer. Muito obrigado, beleza? Revisar as palavras. All right. Acho que foi isso que ele quis dizer. Agora chegando é a turma dando boa noite. Vem agora em ondas. Thanks a lot, Luiz. Thank you. Tess Silva. Trials. Eu aprendi semana passada e hoje relembrei. Olha só que bom. Olha só que legal. Thank you. See you Thursday, Eliane. Thank you. To hear from you. Não entendi, Stella. The text is very interesting because of the sports vocabulary. Thanks a bunch for the awesome class. Thank you, Nadir. That was very kind of you. Sydney. Thanks a lot for the great class. I didn't know that Margaret Court was the name of a player. Court, para quem não sabe, para quem não lembra, é quadra também. Além de tribunal, além de outras acepções. A Silvia agradecendo aqui, ó. Thank you. José Carlos, Entourage was new. And a bit tricky, though. É, isso mesmo. Mas a discussão foi boa, né? Gostei. A troca de ideias foi muito boa. A great week, everyone. Thank you, Vanderson. To hear from you. Ah, entendi. Não, entendi o que você escreveu. Não entendi qual é o porquê que você escreveu isso. To hear from you. Thanks a lot. Ah, agora que eu vi lá. Thanks a lot. Please to hear you again. And your precious... Ah, ok. Agora entendi. Obrigado, Stella. Deixa eu ver se faltou. Ah, já corrigiu. Entendi, entendi, entendi. Está claríssimo agora. O Jonas está aqui também. Great class, Mr. Carvalho. Thanks for helping me improve my English. Good night. Thank you. Olha a Silvia aqui se despedindo também. Ah, vai ver depois. Ótimo, Silvia. Sem problema. Andresa. Aprendi novas palavras e revisei várias. Great and interesting class. Thank you so much, Ulysses. Have a good night. Have a good night. Andresa. Quem mais aqui, ó? Adriana. WTA Childbirth Defeat. Thank you. Good night, everyone. New words to me. I like it so much. Thank you, Carla. Acho que é isso, gente. Terminando aqui com a Carla Pereira. A gente se fala na próxima. Valeu. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.